Música 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 Eu tenho uma versão Música Que sabor do pé Não tem educação, não é, meu? Está chovendo bastante aí. Está mal no cheiro hoje, mas eu vou aguentar, viu? Fazer o quê? Para não perder educação. Está cheirando mal aqui, o cara peidou dentro da gabine e soltou bomba, né? O que houve aí, meu amigo? Cheio de peixe, o cara só tomou uma bomba, por isso que não tem quem. Paulo, ô, bicho, quando é que a gente vai tocar? Não tem jeito de tocar, não? Oi, ô, ô, ô! Olha o cara, filho da... Espera aí, o cara aqui está telefonando, entra aqui e peida aqui, meu. Não tem onde peidar, não? Espera aí, espera aí, depois eu te ligo. Não tem onde está, não, tchau. Não sei como é que está em casa. Só estou ligando, só para ver como é que está o pessoal. O cara aqui, menina, abriu a porta aqui, você não achou? Ai, que coisa mais horrorosa. Ai, cheguei e está tremendo. Não cheguei antes, daí conta. Nossa, menina, isso não é que está mochilas. Hum? É. É. Ai, pera, vou botulando. Ah. Nossa, mas eu estou ouvindo esse mochil, meu Deus, eu acho que o cara está foda. Eu estou com mochil, não sei o que eu disse, não sei o que eu disse, não sei o que eu disse, não sei o que eu disse. Como é que aconteceu, meu amigo? Vem cá. O que aconteceu? Paralhas, venho, venho, venho. Faltar um pom dentro do... Quem? Você é trouxa? Você é bobo? Eu não, meu. Você é bobo? Eu não. Por que você vai fazer um negócio desse aqui dentro? Eu tô conversando sério, já tô cheio de problema. Você ainda vem me chato com a ciência. Eu? Eu trouxa. Tudo é por causa de um punzinho assim? É que punzinho vai fazer, puna. É louco, meu. Vixe Maria.